Olá champs! Hoje vocês verão uma aula diferente, onde você acompanhará o passo a passo, eu ensinando na prática mesmo, a Pamela, como é que se faz um bom saque. E não esqueça, ative o sininho, siga no canal, comente, eu adoro fazer vídeos com os seus comentários e bora pro play! Na aula de hoje eu vou ensinar pra você sobre o saque. Então o saque ele se inicia com um bom tos, o tos representa 80% do saque. Primeiro exercício muito importante é o seguinte, você vai colocar a raquete aqui no chão, você vai fazer o número 1, pé direito na base do 1, pé esquerdo na cabeça do 1, bolinha nas pontas dos dedos, cotovelo estendido, abaixou, levantou e acertar a raquete que nem eu fiz. Bora! Pode colocar a sua raquete aqui, isso, número 1, faz o número 1. Isso, beleza, ótimo, ponta dos dedos, cotovelo estendido, estende o cotovelo, isso, e lançou a bola. Ótimo, pegou a bolinha, bola no meio das pernas, quadril um pouquinho mais de lado, pra cá, pra cá o quadril, pra cá, isso. Bora! Um pouquinho mais alto o lançamento, ótimo, acertou, isso aí, eu quero mais duas dessas. Boa, acertou a raquete, tá valendo, só mais uma. Um pouquinho mais alta. Quase. Isso, pode pegar a raquete agora. Então esse exercício vai ajudar você no seguinte aspecto, você toda hora vai lançar a bola no mesmo local, que é onde a maioria dos beat tenistas erram, porque às vezes lança muito pra esquerda, muito pra direita, e aí tem que fazer os ajustes na hora e acaba errando o saque, isso vai dificultar pra sacar. Ótimo, então agora eu vou passar pra você as técnicas de braço, tá, o que tem que fazer aqui com o braço. Então lançou lá, né, o braço é o seguinte, L, aqui, tá em L, quando você lança a bola, você flexiona, guardando a raquete na mochila e depois você vai estender. Então L, lança, flexiona e estende. L, peraí, aqui, isso, um pé, lembra do número 1? Número 1, isso, L, lançou, flexionou, estendeu, lança aqui na tua frente. Boa, ótimo movimento. Isso, joga o cotovelo lá pra direita. Essa, mais pra direita o cotovelo pra pegar mais giro essa bola. Flexiona e estende, um pouquinho mais alto, lança mais alto. Flexiona e estende, lança mais alto, flexiona e estende. Joga mais pra direita, porque eu quero que pegue mais efeito a bola. Mais pra direita ainda, ó, joga o cotovelo pra direita. Lançou, flexionou pra direita, não pra frente. O seu cotovelo, o que tá acontecendo? Você tá jogando o cotovelo pra frente. Isso é um erro comum, tá? As pessoas acham que eu jogo o cotovelo pra frente, que eu vou acertar. Não, você percebeu que a bola vai ficar na rede. Eu vou ter que jogar o cotovelo pra direita, pra bola girar e subir e passar sobre a rede. De lado, mais de lado, cotovelo, completamente de lado o corpo. Corpo completamente de lado, L, vai. Lançou, flexiona, estende. Opa, essa girou a bola, vai. Lançou, flexiona, estende. Mais alta, mais alta. Lançou, flexiona, estende. Vai, mais alta ainda. Lançou, flexiona, estende. E melhor, vai. Joga lá pra direita, com tudo. Lançou, flexionou, estendeu. Joga pra direita, cotovelo lá pra direita. Lançou, flexiona, estende. Fecha um pouquinho a cara da raquete aqui, fechou o dedão. Quando você lançar a bola, você vai flexionar aqui e estender pra direita. Tá, L, lançou, flexionou, estendeu. L, lançou, flexionou, estendeu. Isso. Opa, gostei dessa, hein? Excelente. Opa, excelente. Joga mais pra direita, vai. Que nem a anterior. Ficou baixo, tosse. Isso, ó. Mais uma. Ótimo. Beleza. Agora, a gente vai começar a treinar a progressão, pra você entrar na quadra. Porque no beat tênis, não adianta você só sacar e ficar parada. Você vai ter que sacar e ir na direção dos 3 metros pra fazer o primeiro voleio. Então, agora é o seguinte. Eu quero que você lembra, número 1, né? Primeira coisa, número 1. Eu tô aqui com o número 1. Lembra do L, eu tô aqui com o L, cotovelo estendido. Eu vou lançar, flexionei, dei um saltinho e corri em direção aos 3 metros. Vai. Ó, lembra o número 1, primeira coisa. Beleza. Isso. Lança a bola ali na quadra. Tá, pega a próxima bolinha. O que aconteceu foi o seguinte. Você lançou a bola pra trás. E aí, quando você lança a bola pra trás, você cai atrás da linha. E demora muito pra correr nos 3 metros. Então, lança a bola como se tivesse a raquetinha lá no chão. O exercício número 1. Lança a bola ali e bate e vai em direção aos 3 metros. Bem melhor. Próxima. Próxima bolinha. Lança dentro da quadra. Um pouquinho mais pra dentro da quadra ainda. Pode pegar a próxima. Vai pegando uma bola atrás da outra. Vamos treinar bastante isso daí. Vai. Lança dentro da quadra. Coloca a bola no meio das pernas antes de lançar. Coloca a bola no meio das pernas. Esse cotovelo estendido. Ó. Daqui você vai lançar. Aí, dessa forma, o que acontece? O seu ombro já faz com que a bola vá pra frente. Um pouquinho mais alta. E vai com tudo. Isso. Joga o cotovelo lá pra direita. Fazer girar essa bola. E vai. Próxima. Opa. Lançou errado. Lançou pra trás a bola, para e lança de novo. Não tem problema nenhum lançar errado. Até com os atletas profissionais isso acontece. Lançou errado, para, segura a bola e lança de novo. Essa bola, ela não cairia dentro da raquete aqui. Ela não cairia aqui. Então, quer dizer que você lançou errado. Aí você aborta a missão. Pega a bolinha e lança de novo. Pode pegar a bolinha. Pode. Ó. Deve fazer isso. Ó. Parou. Parou. É, a bola não foi aqui dentro da quadra. Pensa que tem que lançar na raquetinha. Pensa que a raquete, ela tá aqui, ó. A bola, se você não bater na bola, ela tem que cair aqui, no caso. Isso. Esse foi mais fluido o movimento. Ótimo. Ótimo. Isso. Mais duas corretas. Um pouquinho mais alto o toss. Isso. Perfeito. É isso aí. Muito bem. Você percebeu a tamanha diferença que faz o lançamento, né? Por isso que a gente disse que 80% do saque, ele é representado através do lançamento, né? Se você lançou errado, vai desencadear um problema em todos os outros movimentos. De braço, no caso. De equilíbrio, de potência, tá? De salto. Então, o mais importante é você se preocupar com o toss. Fazer com que o toss, ele seja sempre no mesmo lugar. Porque ele vai te ajudar a fazer todo o resto do movimento. Pessoal, vocês viram o quanto que esses exercícios ajudam para desenvolver e se ter um bom saque. E o que que eu vou falar pra vocês que vai ajudar ainda mais? A metodologia fenômeno que está dentro do curso O Melhor da Quadra. Lá eu coloco passo a passo como que deve ser feito o saque e vários exercícios e exemplos para vocês. Eu espero vocês dentro do curso. Um grande abraço!